Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Isso, Ferrujo Olha o pessoal Boa, vamos ver Ei você Rodrigo Bora, vamos ver Vamos, vamos Bora Isso, eu vou ver Rodrigo Isso, perfeito Segura Boa, perfeito Faz barulho na bora Faz barulho na bora, chapa ela Essa é a bora, Ferrujo Boa, Rodrigo Boa, vamos ver Chegou no primeiro segundo Boa, isso aí Chegou no primeiro segundo né A última não, a última, vem Rodrigo Já pode empurrar o Rodrigo Fechou Salve rapaziada da Zero8TV Hoje a gente tá aqui com Um parceiro novo treinando com a gente O Francis E ele não tinha ouvido falar da nossa luva aí Hoje a gente vai dar uma Pra ele prestar uma Cell Green Ele tava fazendo o teste aí E no final do vídeo ele vai falar o que ele já achou da luva Sinceridade né, não vai fazer média pra nós não hein Beleza amor? Devemos deixar com ele pra ele treinar aí Acompanha o vídeo aí galera Só de boa Vai, só aqui vem Vai Demorou Vai, vai lá aí Só cai Vem, vem Vem, vem, vem Rápido, vem Vem Sobe a boca Vai, só balanço Vem 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 Bora Vem Manda a bola inteira Vem Deixa o trem Vem 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 Vai Vem 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 Fica a diagonal! Fica a diagonal! Fica a bola bateira! Vamos embora! Vamos embora, vai! Vamos embora Não me passa a deslocar Maticou o dedo? Quero me roubar! Cuidado para não cair pra trás forte meu filho, é bola de jogo, isso, vai, para dentro, sai correndo, sai correndo, vai, forte, bora, vamo ver, meu, tô chato pra caramba, bora, bora, vamo ver, bora de segurança, bora, vem, para dentro, para dentro, bora, vamo Rodrigão, vem por dentro então, bora, concentra rapaziada, concentra, a primeira passada eu dou para dentro, vai, bora, em cima da cabeça dele que é ruim, bora, vamo ver, a primeira passada eu dou para dentro, para dentro do campo, vai, vai, isso, bora, bora aí, vem aqui dentro de agronau, aqui, ó, pega tudo no chão, bora, vai, eu que tenho que achar vocês, vai, para dentro, corre normal, corre normal, corre normal, isso, pega o futebol meu filho, bora, vamo, vamo, não tô gramentando não, vai, joga forte, tá muito teto, olha lá para o cara, bora, isso aí, vai, vai, isso, vai correndo normal, Bora, 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 vamos ver Isso, vai, sai correndo Vem embora, vem machão, bora sigo lança, bora Ih, como é que o cara vai testar 0.8 desse jeito aí Bora, 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 bora Bora, bora, bora Sai correndo Nosso negócio will, pelo menos nosou bambu Bora, bora, bora Porque está rocando o peso, está em bordo Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Sai correndo, sai correndo. Aperta ela Rodrigão. Isso, aperta ela. Vou bater a mão. Deixa eu dar a cabeça. Vai. Vai. Bora, vamos. Vai. 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 Bora, vamos bem. Bora. Bora, vamos bem. Bora, vamos bem. Bora. Bora, vamos bem. Bora. Bora, vamos bem. Professor Rogério, hoje está vivendo um dia de galo. Está querendo foder nós hoje. Bora. Vai. Solta essa técnica. Bora. Vem embora, Rodrigão. Pode vir, pode vir. Boa, Rodrigão. Perfeito. Bora, vamos. Bora, vai. Bora. Só levanta. Aí eu vou esperar correr. Vem, Franco. Pode vir, Franco, que eu te acho. Bora, vamos. Vai, você vai chegar. Bora, Rodrigão. Isso, Rodrigão. Pode ficar com ela. Vamos lá. Acerta essa pegada aí. Vamos lá, Rodrigão. Vamos. Boa, Rodrigão. Vamos, vem. Boa. Bora, vamos, vem, vem. Tá bom? Bora, vamos, vem. Bora, gente. Quem está fora tem que ajudar. Vou cobrar do mesmo grupo a mesma coisa. Vem, Rodrigo. Boa, vamos, vem. Vem comigo. Vem comigo, senão vai faltar a bola. Vem, Rod. Corre, corre. Boa, vamos, vem. O defenso que já está no chão já. Vem. Boa. Boa. Sai na diagonal juntão. Vem. Bora, vem. Vem, Rodrigo. Cuidado aí. Boa. Vai. Fico aqui, eu vou fazer o exercício. Boa, gente. Olha lá. Vamos, vem. Vá. Boa, Rodrigo. Vai lá. Abre, abre. Arrebeta, arrebeta. Vem. Para não. Vem arregaçando. Bora, vamos. Pega aquele chão. Pega aquele chão. Boa, Rodrigo. Bora. Arrebeta. Boa, Rod. É o barulho da luva, velho. É o barulho da luva. Que bonito. Bora, vamos. Vem. Vamos, vamos. Vem. Isso aí. Você só toma o corpo. Vai. Toma o corpo. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Arrebeta. Vai. Boa, vamos. Boa, rapaz. Vem. Boa, rapaz. Pega aquele chão. Cendi. Co紹約 ajuda de cim. au, rapaz. Fui para não. Oi, vcLE, vcf, ramos da antigaward. Ema, oh, bom. Jame vou. Fui para não. Vamos lá. 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 E é isso aí. Vamos que vamos. Tá muito sol. Tá um sol pra cada um hoje. É isso aí. Não importa se é sol, se é chuva, se é neve, o que tiver, a gente tem que treinar. Nossa vida é essa daí, beleza? Valeu, rapaziada, valeu, rapaziada, valeu.